Amigos e amigas, muito boa noite. Hoje, véspera de passagem de ano, venho-vos trazer a minha ceia. É uma ceia simples, não é muita coisa, porque é só para mim e para o meu marido. É só para passar o outro. Espero que gostem. Se gostarem, deixem o vosso positivo, comentem aqui embaixo. Se não são inscritos no meu canal, se inscrevam para me ajudar a crescer cada vez mais. E compartilhem também, para chamar mais amiguinhos. Obrigado. Aqui vai a minha ceia. Espero que gostem. Aqui está. O meu franguinho com batata assada. Olha que boa cara. O meu camarão feito com alho. Aqui é borrego. Para o meu marido, que eu não gosto. Aqui é uma comida holandesa. Agora não me lembro o nome. Acho que é tortilhine. Olá, carasso, é? Se quer que eu diga. Não sei dizer. Aqui é uma salada. Ali é mexilhão. É tipo mexilhão, conchas. Não sei bem explicar o que é. Aqui. Também para o meu marido. Para sobremesas. Tenho um bolo de lareja. E o meu bolo rei. O que que acharam da minha janta? O meu bolo rei. O meu bolo de lareja. Mexilhão ou conchas. O que vocês lhe quiserem chamar. Aqui está. Acho que é tortilhas. Ou tortilitas. Olha, não sei se é o nome. Ali é a minha salada. Com um pouquinho de tudo. O meu camarão frito. Tal, amigos, que estão a achar no meu jantar. Que o borrego para o meu marido. E o franguinho. Assado com batatinhas. O molho está na assadeira. Aqui está. E aqui. A minha coca-cola para beber. Claro, não podia faltar. Tinha que ter alguma coisa para beber. Aqui está. Espero que gostem. Se gostaram. Deixem o vosso positivo. Comentem. Compartidem. Me digam o que é que foi a vossa janta. Hoje. Espero ainda partilhar hoje este vídeo. Um bom ano novo a todos. Sejam felizes. E até para o ano. Se Deus não o Senhor quiser. Adeus. Eu sinto. Eu sinto. Sejam felizes. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. Eu